Beleza! Começando logo em seguida o último episódio, eu sou a Hero Junior e hoje a gente vai fazer as 3 últimas fases do Super Mario Bros. 3. Vamos começar pela fase 7 pra ir na ordem, né? Esse bicho aqui é... Ele é... Ele me é desconhecido. Não conheço ele. Calma, calma, calma. E ele também não parece ser uma coisa muito legal, não. Vamos. Eita, peraí. Você se mata? Não, imagina. Opa, peraí. Ai! Calma, calma, calma. Tô fazendo besteira aqui, tô fazendo caquinha. Beleza. Ai, escorregou! Tá, mas se fazer ela tá de boa, não dá pra ir com o Mariozinho. Mini Mario. Calma, calma. Opa! Opa! Pera. Por que alguns atiram outros não, hein? Não entendi isso. Preconceito! Dá pra ir com o Mario, perdido as vidas. Bora enfrentar esse cara. Por favor que não seja aquela fase d'água. Ai, não! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois, peraí. Calma, 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 calma. Troca. Isso! Ah! Que mancada! Bora! Tá de novo a outra fase. Ah, nem preciso esperar aqui um negócio. Opa, peraí tio, peraí. Isso é... Isso não é válido pra se fazer. Opa! Quase! Calma! 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 Isso! Respira! Não sei por que esses bichos aí se batem. Acho que foi aqui que eu cheguei de agora. Opa! Que bom que eu sou Bastinho. Ser Bastinho tem suas vantagens. Calma! Calma, 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 calma. Que aqui o negócio aconteça, hein? Ah, já chegamos no final. Pelo menos isso. Bora! Estrelinha! Pô! Fala comigo, papai. Bora te pegar. Agora tu vai. Acho que era pra eu ter pego o Mario Grande. Bora correr. Abro. Calma! Desce! 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 Isso, meu filho! Desça pra cá. Dei sorte. Não sei o que martelinho faz. Nem morto, bora... Não, é... Bora, bora, bora se fazer oito pra... Ah, não pode descer? Ah, que absurdo. Vai ter castelo de novo. Calma, calma. Beleza. Por tudo que não seja aqueles castelos que são tipo um... Labirinto. Ele já é muito bom. Ah... Que raio desses... Pelo menos sai lado, peraí. Vão, volto, vão... Ah, ainda pegou! Que absurdo! Morri. Tem que ir por baixo. Com certeza. Pelo menos não dá. Oxa. Pera. Vai pra lá. Volta. Tchá! Tá boa? Por cima, por cima, por cima. Pensa, pensa, pensa. Agora é pelo meio. Pelo meio, pelo meio. Pelo meio, pelo meio. Pelo meio. Se esconda. Isso, meu filho. Isso! Chefão, por favor, agora. Ae, chefão. Chefão, né? É, chefão mesmo. É, chefão mesmo. O chefão voa, cara. Que raiva. Opa! Opa! Morreu. 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 Quase que eu levo para ela. Onde você vai dar, hein? Ah, sim. Vai dar lá, aquele lugar aqui. Espera. Oito, né? Bora ver o que tem aqui. Estrela. Nós já sabemos ainda, né? Tem que pegar a estrela de novo. Pronto. E... Não sei se é o antes ou o depois. Bora tutar o antes. É florzinha de pé. Florzinha, a carinha e o a de pé. Florzinha, a carinha e o a de pé. Aí. Boa! Rafa! Peguei a manha. Já pegamos a manha. Até doida. A gente mete. Mais uma fase que a gente já fez uma igualzinha agora. Bora subir. Parece mais... Pô, peraí. Não vamos desperdiçar, sabe? Fase d'água, isso aqui, são as melhores coisas que existem. Espero que eu não morro lá em cima. Olha, eu posso pegar bloco? Por que ninguém nunca me disse que eu podia pegar um bloco desse? Por que ninguém nunca me disse que eu poderia pegar? Será que é só os blocos azulzinhos? Acho que eu posso subir aqui. Ai, cacete! Nossa, não sabia que ele me comeu, eu morrei instantaneamente. Ai, cacete! Tão piscos r Magazine! Tão o CC? Sol até Eu consegui fazer um milagre aqui. Não sei como, mas eu consegui. Finalmente consegui passar dessa porqueria de fase. É igual, como uma vida, cara. Até que fim. Bora, fase 9. Eu que entendo. Espero conseguir passar dela de primeira, porque senão eu só tenho mais uma vida. O que é isso? Que negócio é esse? Eita, olhem. Por favor, não tem nada de tudo que precisava. Opa. Opa, espera aí. Game over, caralho! Game over! Esse aqui já não tem nada... Aqui estou de boa! Deixa eu ver aqui... Nossa! Beleza, bora pegar um desse! Peguei! Beleza! Mas a ideia é essa! Pronto! Nossa, ainda tem mais! Por baixo! Sabia! Opa! Não, não, não! Nem quero saber que estou indo para lá! Droga, droga, droga! Não sei nem como! Pronto! Mais uma estrela! Não, não! Nossa! Ah! Que rei foi transformado! Por favor! Achar a varinha mágica! Para que nós transformamos ele de volta! Mudamos ele de volta! Vocês também estão meu ânimo aqui! Eu já morri! Essas fases são desconhecidas para mim! Essas fases nunca fui mesmo jogar nela! Opa! Estou te vendo! Também estou te vendo! Aqui uma casa! Aqui uma casa! Aqui uma casa! Tá bom! Respira! Sério! Você vai ficar atrás do barquinho? O problema é que ele ficou entre fases! Se ele ficou entre fases que eu não fiz, vai ser um problema! Exatamente o que ele fez! Já volto! Até aqui! Consegui finalmente passar pela fase! A gente achou o barco! Bora ver o que a gente espera! Eu não entendi se eu atiro de cada lado! Exatamente! Eu atiro de cada lado! Esse aqui tira para baixo! Esse aqui também tira para baixo! Eita! Espera aí! Olha! Nossa! Pelo menos ele está em um lugar aberto! Estou demancado! Ah! É para ele ter pego um cogumelozinho! Opa! Calma! Vamos passar rápido aqui! Porque senão esse aqui... Nossa! Cara! Que mancada! Não! Ah! Menos mal! Esse aqui está no nível! Vai pegar um cogumelo aqui! Senão esse vai me ser um problema! Pronto! Vem aqui! A gente não pode ficar morrendo! Senão ele vai fugir! Tô de boa! Pronto! Feio de sem querer! Esse aqui mais valeu! Quero saber o que tinha aqui dentro! Beleza! A penilha! Calma! 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 Droga! Pegou em mim! Ah! Isso aqui eu sei que tem que fazer! Tem que ficar fazendo pulando! Beleza! Por cima! Dá para ir por cima! É por cima! Acho que eu já cheguei aqui! Beleza! Chefão já! Finalmente! Não posso morrer! Por favor! Só não quero morrer para ti! Cara! Ai caraca! Já estou meia hora gravando! Finalmente! Nossa! Cara! Meu alívio! Por ter finalmente terminado! Essa acho que foi a primeira vez que eu termino! Porque eu marro o Chefão levando dano! E ainda com o Mario pequeno! Uma vida faltando! Uma vida faltando! Tá! Oh! Obrigado! Eu estou de volta! Meu... O velho eu! Ah! Bem! Obrigado! Uma carta da princesa! Aqui está uma carta da princesa! Bora! É! Ah! Ah! Agradecimentos! Eu lá não sei! Ah! O bloco branco contém mágica... Um poder mágico que... Vai ativar... Que vai ativar... Vai... Matar todos os seus inimigos? Ok! Ah! O velho protecto e a princesa totes! A gente ganhou aquele negocinho! Bom! A gente tem uma vida aqui! Bota o meu neto se vai por aqui! Cara! Estou muito aliviado! Que eu acabei finalmente! Não tenho mais o que falar! Falou para vocês!